Então, é outra coisa, é uma convivência ali naquela região, tinha pelo menos umas 20 nacionalidades, árabe, italiano, português, espanhol, judeu, até americano tinha naquela região, então, grego, armênios, conviviam, não existiam essa, depois começou a, muita gente era fugitivo, os armênios fugiram, inclusive tendo um deles, o nome era francês, porque na fuga da família nasceu na França, então ficou com o apelido de francês, todos eles da casa armênia, então, eles costumavam fazer uma rodadinha de baralho, porque a vida era muito bucólica naquela época, a quarta-feira à tarde, como hoje muita gente vai pescar e faz comida no bro, hoje, naquela época, se reuniam em uma mesinha no fundo da loja e jogavam baralhinha, né, um bife, um buraco, né, e era árabe, judeu, italiano, né, e não existia nenhuma, nenhuma antipatia por nacionalidade, credo, ou qualquer coisa assim, né.